Oi, gente! Então, hoje eu venho passando com a receita do sabão líquido de maisena. Eu postei aqui no canal anteriormente a receita do sabão de maisena em barra e falei para vocês que ia postar a versão líquida, né? Então, agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz o sabão líquido de maisena. Aqui na minha panela eu coloquei para dissolver 100 gramas de sabão do mercado em meio litro de água, tá? 100 gramas de sabão do mercado com meio litro de água. Eu estou fazendo apenas com meia barrinha. Se você quiser, pode dissolver uma barra inteira e aí vai aumentar as quantidades, tá bom? Então, aqui o meu sabão já está completamente dissolvido. Eu acrescento três colheres de açúcar, tá? Mistura bem para o açúcar dissolver bem. Nesse momento, o meu fogo ainda está aceso porque a gente precisa cozinhar a maisena. Aqui nesse meu potinho eu tenho cinco colheres de maisena. Eu coloquei só um pouquinho de água, acho que dá para perceber no vídeo, bem pouquinho, só para dissolver mesmo esse amido e não ficar nenhuma pelota depois, tá? Então, coloquei um pouquinho de água em cinco colheres de maisena. Agora que já está completamente dissolvido, eu vou acrescentar no sabão e aí mistura bem até esse amido cozinhar completamente, tá? Até virar aquele mingau mesmo. Então, mistura bem, vocês vão perceber que ele vai dar uma engrossada. Mexe bem, tá bem quente. Tem uns pedacinhos ainda de sabão, mas ele vai terminar de dissolver enquanto a gente cozinha o amido, tá? Tem que mexer pelo menos uns quatro minutos aí para cozinhar bem, tá bom? E aí o nosso sabão não azedar depois. Então, aqui meu sabão já está completamente dissolvido, meu amido já está cozido. Na minha bacia eu tenho dois litros de água fria. Dois litros de água fria na bacia. Eu vou acrescentar o meu sabão já dissolvido com a maisena. Vou mexer muito bem, tá? Gente, eu mexi bem mesmo. E aí depois de tudo bem incorporado, eu tampei e deixei descansando até o dia seguinte, né? Eu sempre faço à noite e deixo descansando até o outro dia, tá? Então, tampei e deixei descansar. No dia seguinte, o meu sabão estava com essa consistência. Super, super, super babento. Como se fosse uma base mesmo, né? Só que super babento. Aí eu troquei de bacia, porque aquela bacia era bem pequena. Então, eu troquei de bacia, eu vou acrescentar o primeiro litro de água fria. Então, mistura bem, começa a misturar para dissolver essa base, para a gente acabar com essa baba. Então, ó, tá bem babento ainda. Mistura bem para incorporar bem a água, tá bom? Só depois que estiver bem incorporado, aí a gente acrescenta o segundo litro de água, tá? A cada litro vocês misturam bem. Isso é para a gente ver quanto tem de necessidade de colocar ou não mais água, tá? Então, a cada litro que vocês colocarem, mistura bem. Aqui eu estou vendo que ainda está bem babento. Então, eu vou colocar o terceiro litro de água. Gente, é só água fria, tá? Não coloco mais água quente aqui. Mistura bem, mexe bem, para ver se tem a necessidade de colocar mais água. Como eu já coloquei três litros de água fria, eu bati bem com o mixer para ver a consistência que ia ficar. E aí, ó, na minha opinião, ainda tem baba. Então, eu ainda preciso colocar mais um litro de água fria. Esse é o quarto litro de água fria. Do dia seguinte, né? Porque na bacia a gente tinha colocado dois litros. Lembra que foi para fazer a base? Então, já tem um total de seis litros de água fria, contando com o litro da base, certo? E aí, sim, agora a consistência ficou ok, tá? Depois de bater bem, colocar o último litro, chegou na consistência que eu queria. Então, eu vou acrescentar 100 ml de lisoforme. Se você não tiver o lisoforme, pode colocar o álcool, tá? De 70 para cima. Se você for utilizar aquele álcool mais fraco, aí coloca um pouco mais, uns 200, 300 ml, tá bom? Misturei bem meu lisoforme, agora eu vou acrescentar um litro de detergente. Lembra que a gente só utilizou meia barrinha de sabão de mercado. Então, agora a gente vai potencializar. Coloquei um litro de detergente e estou colocando 200 ml de sabão homo do mercado. O sabão homo, gente, não é só para potencializar, mas é também para perfumar o meu sabão, tá? Se você não quiser usar o sabão homo do mercado, não tem problema. Pode colocar a essência que quiser. Então, misturei bem o meu sabão homo, detergente, bati bem. Vou colocar um pouquinho de corante só para deixar ele mais bonito e está pronto, tá? Então, essa foi a consistência que ficou. Não tem nada de baba aqui, ele ainda está bem grosso e está bem perfumado. Então, daqui a alguns dias eu volto para vocês visualizarem como que está a consistência, tá bom? Então, gente, rendeu 7 litros de sabão líquido, uma consistência maravilhosa. Pode ser utilizado na limpeza da casa toda. Ideal para lavar roupa, lavar banheiro, o que vocês irem, tá? Ficou maravilhoso. Espero que vocês gostem do resultado. Rende bastante. Com apenas meia barrinha de sabão de mercado, nós fizemos 7 litros. Então, é isso. Espero que gostem. Beijos. Até o próximo vídeo.